Música Gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui super empolgada pra mostrar pra vocês o tour pela varanda sem nada Porque como eu falei no tour pelo AP, se você ainda não viu, eu fiz um tour pelo apartamento que eu tô morando agora E muita gente ficou curiosa sobre a varanda, gostou do espaço Muitas pessoas falaram, ai Camila, mostra melhor, mostra mais detalhes, mostra melhor o espaço mesmo que tem aqui pra gente ter noção Porque eu fiz aquele tour mais rápido, né? Então eu vou mostrar um pouco mais pra vocês E eu tô querendo gravar, registrar essas cenas, essas imagens todas Porque eu quero fazer o antes e o depois Eu recebi uma ideia de uma leitora chamada Rafaelle E ela me fez mudar completamente Porque quando eu fiz o tour pelo AP, eu falei pra vocês que eu queria colocar aqui a mesa Uma mesa mais descontraída, com sofá e uns puffs, assim, alguma coisa bem, sabe? E fazer a sala de jantar e a de estar ali, nesse espaço aqui todo que tem Se você ainda não viu o tour pelo AP, você assiste e você vai entender o que eu tô dizendo Que é depois desse vidro aqui E a varanda, né? É daqui pra lá E ela me deu a ideia de colocar a mesa de jantar aqui fora Nessa parte coberta, claro E ela disse pra eu colocar um lustro, assim, nem muito chique, nem muito simples Mas descontraído E eu fiquei pensando, porque ela disse que eu aproveitaria mais a sala de estar, assim Só como sofá, TV, sabe? E eu fiquei assim, nossa senhora, eu amei a ideia E ela ainda falou mais pra eu colocar sofá, essas coisas na parte não coberta Que hoje já existe, né? Materiais feitos pra ficarem expostos ao sol, à chuva Então eu fiquei, meu Deus, adorei a ideia dela E tô querendo fazer assim, mas eu ainda não tenho certeza Então, gente, é isso Vamos lá deixar de falar que vocês querem ver o tour pela varanda Então, vamos lá ver a varanda antes Depois, quando, né? Decorar tudo, eu mostro depois Mas vamos ver como ela é vazia E tá molhada aqui, porque a gente tava lavando agora Mas ok, tá bem mais limpa do que na primeira vez que eu mostrei pra vocês Então tudo certo Mas tá molhada essa parte Não é por conta da chuva, não Porque tava lavando mesmo Então, vamos lá conhecer a minha varanda Estamos aqui na área coberta Que é onde eu pretendo colocar a mesa Que eu falei pra vocês no começo do vídeo Que eu peguei a ideia da minha leitora, a Rafaelle Ela me deu essa sugestão e eu fiquei muito pensada Porque eu não tinha nem me tocado essa ideia Pra deixar a sala de estar mais espaçosa Só com sofá, centro, TV E aqui só pra comer mesmo Assim, não jantar pra amigos, pra mãe, pra família mesmo E na cozinhazinha a gente comer Tipo, só eu e o Rodrigo tem uma mesinha pequenininha na cozinha Que quebra o galho Então, aqui nessa parte coberta Eu tô querendo fazer todas as coisas Agora mesa pra jantar Aparador Aí o Rodrigo gosta de peixe E ele quer colocar um aquário Bem bonito, bem lindo, maravilhoso E eu pretendo colocar por aqui também Ou então lá dentro Acho que fica Acho que dá uma... Acho que fica bonito Eu gosto de aquário Bem cuidado, bem lindo Cheio de peixes lindos Então a gente vai ficar muito bonita Eu tô doida pra fazer tudo E mostrar pra vocês Só que todo o processo, né? Não é do dia pra noite Vai demorar Mas eu vou mostrando cada coisinha pra vocês O primeiro ambiente que eu quero, assim, mostrar pra vocês Vai ser o nosso quarto Quando tiver tudo pronto eu faço um tour por lá Mas agora eu quero filmar tudo o antes Pra depois a gente comparar como ficou, né? Antes e depois Acho que fica legal Pra ver o espaço que eu aproveitei Etc e tal Bom, então A área coberta é essa Se vocês tiverem ideias, assim De outras ideias mesmo Ai, Camila Faz assim Deixa aí descomendado Porque eu vou adorar Já que eu não fiz nada ainda Eu não comprei nada pra cá Eu vou adorar ler ideias de vocês, tá? Mas aí dentro da mesa Eu acho que é a que tá mais mexendo com o meu coração Vai ficar lindo, gente? Não, vai ficar lindo Eu acho que vai ficar muito bonito E outra coisa Eu queria colocar uma cortina aqui Só que eu não sei se vai ficar legal Com, sei lá Com a mesa e a cortina, assim, sabe? Saindo toda hora Eu não sei como vai ser Mas eu tô muito empolgada Pra fazer tudo E mostrar pra vocês Agora eu vou mostrar ali a parte Não coberta Pra vocês terem noção Do espaço que tem aqui Vou mostrar bem direitinho pra vocês Vem Vamos cá Vamos cá Vem eu cá Vem, gente Vem, gente Vocês estão lentas Isso Bom, então Ali, como eu tava agora A parte coberta Eu vou só pra vocês terem noção É até aqui E daqui pra cá Vem virando Vem virando Até aqui É a parte não coberta Que também é bem espaçosa Então, assim Dá pra colocar É... Sofá Eu ainda não sei se eu vou querer assim Mas eu gostaria Outra coisa que eu fico meio assim De colocar móveis aqui fora É que o pessoal, assim Às vezes joga chiclete Sei lá Cigarro Então Essa parte aqui É legal pra convidar também Os amigos A família Pra um churrasquinho, né? Que tem aqui Então eu gostei muito do espaço Desse apartamento Por isso que a gente ficou, assim Apaixonada Tem esse espaço também bom pra quem? De correr, né? Minha cachorrinha Ela adora E assim É... Aqui eu acho que eu vou colocar assim Algum sofá Alguma coisa Se eu colocar a mesa ali Mas eu ainda não sei Eu quero fazer muito a minha horta Gente, eu vou botar uma foto aí Pra vocês verem Da inspiração que eu peguei na internet Que eu quero fazer Um negócio de vidro, assim Com estufa, sabe? Ah, eu tô muito querendo, assim Plantar as minhas próprias coisas Pra eu comer, sabe? Plantar morango Eu tô muito empolgada Pra fazer essas coisas E eu quero fazer aqui Aqui fora Nessa parte não coberta Acho que vai ficar lindo Tem várias inspirações, assim Com jarros coloridos De uma cor só Então eu tô super animada Eu já ia esquecer De falar pra vocês Como eu prometi Eu ia mostrar tudo Que eu comprasse pro apartamento E os dois primeiros móveis Dois banquinhos pretos Que eu achei bem fofinho, né? E eu acho que combina com, assim Essa parte externa da casa Mas a gente tá usando lá na cozinha Pra tomar café Essas coisas E os primeiros móveis do apartamento, gente Então, gente, é isso Eu espero que vocês tenham visto, assim Um pouco da minha varanda Ela é bem grande É bem legal aqui Bem, assim, bem ventilada Bem chuva também, né? Porque tá chovendo agora Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês querem ver o antes e o depois Clica no gostei Que eu continuo gravando Mostrando ambiente por ambiente pra vocês Tá bom? Então clica no gostei Eu quero ver muitos likes aqui embaixo Beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau